Como é que te chamas? David David, vens de onde? Portimão e Rosa Ah, está aqui de lado! Sim Então, e é assim maneira de nos receber com tanta chuva? O que é que se passou hoje? Choveu muito Choveu muito? Já jogaste, ainda não? Não Mas vais jogar, que agora já está há bom tempo, não é? Sim Então, diz-me lá, qual é a tua tática preparada para jogar? Então, já que já está um bocadinho molhado, se eu jogar um pouco na chuva é mais consistência Tentar fazer consistência e depois quando tiver um ponto para atacar, tenta atacar Muito bem, quantas horas treinas por semana? Agora não podes falar que não quiseste Quantas por semana? Sim, mais ou menos, lembras-te assim, mais ou menos? Treinas muito, treinas pouco, como é que é? Sim, treino muito Treinas muito, tu queres ser um atleta de ténis de alta competição? Sim Qual é o teu atleta preferido? Um ofício Ah, boa, porquê? Porque ele apanha tudo e é muito engraçado Ah é? Sim E tu vais ser o próximo ofício? Sim Sim Boa sorte Obrigado